Agora amigos aqui filmando o quintal, o quintal da fazenda Direto de Itarema, olha as galinhas, olha as galinhazinhas, olha as galinhas Bebela, olha pra cá Bebela Ô becoiçalinha dessa meninazinha E ela gosta de locutora Mas tá aí vamos locutar, né Bebela? Vamos falar do micro aí, ó, vamos lá Diga lá Bebela, feliz ano novo Os amigos Do Eliseu Torjá Curta Curta e compartilha Ó o galo, ó o galo, ó o galo É nóis, aqui é, no quintal Vou chamar as galinhas Vai chamar, chama, chama as galinhas Bora, cumpade Eita, coisa linda Que tá maravilhoso desse Joga o milho, joga milho Eita, chegou a hora do lanche Olha a hora do lanche, menino A tia Luzia vai dar comida aqui As suas criaçãozinhas de terreiro Olha aí Ô coisa linda Olha aí Olha aí, olha aí Vai, Bebela Dá pra Belinha, vai lá Belinha Chama o cocó, Belinha Isso Vai, chama o Tichinho É a Isabela dando comida pra galinha A Isabela bota comida pros franguinhos Bora, meninas Bora comer, meninas Vai pra perto das galinhas Vai, vai pra perto das galinhas É isso aí, é isso aí, é isso aí Vamos lá, vamos lá Caminhando E o terreiro aqui é grande, menino O terreiro é grande O terreiro é grande, olha aí Eita, maravilha Aqui tem pé de coco, tem pé de caju Tem pé de seliguela Aqui você tira, é com a mão É com a mão, é com a mão Aí, seliguela aqui, ó Aí Ô coisa linda, maravilhosa Aí, ó Ô maravilha Eita Aí É desse jeito, menino Vai filmando, vai filmando tudo Não esquece Curta Compartilha Deixe o seu joinha pro nosso canal E pra todo mundo Beleza? Aí, ó É uma plantação grande Aqui eu não vou entrar Pode ter algum cachorro E eu levar a mordida, né? Uma ralã Pode ter alguma raposa Algum bicho, algum monstro Lubisome Cobra Lagarto É isso aí, amigos Um abraço Direto aqui de Itarema É a vida Do nosso Ceará Show de bola Quintal maravilhoso E o pessoal ainda conserva Um quintalzinho Aqui, uma criaçãozinha Pé de ata Aí Pé de ata aqui Certo? É isso aí Por aí vai As galinhazinhas comendo Tchau Até o próximo Tchau 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 Tchau